O Marriott é um fenômeno, mano, que chafada, velho! Mano, vocês viram que chafada do Marriott, mano? Pra galera que não sabe, mano, ele é gratuito, tá? A galera que deve estar se perguntando aí, o FIFO Mobile é gratuito, você pode baixar do seu celular pra gente jogar. Tem que, na verdade, essa parte aqui tem que concluir, mano, é tipo algumas coisas que são obrigatórias. No início aqui eu vi essas paradas aqui, ó. Ah, entendi, tem que fazer o mini-tutorial, né? Então bora. Beleza. Ó, veio um policite aqui, mano. Eu ganhei o fenômeno ali no ataque, é isso? Como assim? Mano, eu ganhei esse cara aqui, mas ele é inegociável, né? Ah, tá. Mas ele é inegociável. Pô, se fosse negociável, nós íamos passar ele no pobre, mano. Tá legal. Apareceu o valor ali, 6 milhões? Falei, oi. Coisa linda, não pode lá cair pra jogar então, já. Já podia... Ele podia ser negociável, porque a gente ia fazer uma resenha já, brava. Fala, Emerson, tamo junto, velho. Mano, tem que treinar os caras, né, mano? É diferente, mano. Aqui você seleciona o item de jogador que deseja consumir. Dica, o treino de um atacante só pode ser feito com o consumo de um item de jogador atacante. O mesmo sabe que eu falei, caramba, velho. Entendi. E aí, eu tenho que pagar pra treinar ele, velho. Aí é... Aí é brabo, hein? Caraca, velho. Eu só não tô entendendo muito bem aqui. O meu goleiro fica do lado, daqui do lado. Sacanagem. Porra, meu time aqui eu vou passar raiva, hein? Tô sentindo é mal já aqui esse time, velho. Vou ver aqui a formação. Bora ver. Cara, eles são... Tem alguns são bloqueados, velho. É diferente o que a gente vai conhecendo junto, porque é bem diferente, né, mano? O pessoal tá acostumado com o outro tipo. Esse aqui é bem diferente. A gente vai poder... Olha os jogadores que eu tenho aqui, ó. Pelo menos tem o Policite e o Wright Wright. Você tem dois cacau, ô, Karol? Mentira. Jura? Não, aí é sacanagem. Já pode... Vamos negociar essa... Caramba, que pera, Karol. Pô, Karol, você pode me ajudar. Você é brabo, então, nesse jogo aqui, ué. Olha, eles tão me dando também um... Foda, hein? Os caras tão me dando a moral já, hein? Os caras tão me ajudando já. Cala a boca, gente. Você não sabe... Você não sabe de nada, velho. Olha o seu Antônio, velho. Olha quem chegou, cara. Seu Antônio chegou, mano. Quem lembra do seu Antônio aí? Mano, quem lembra do seu Antônio, mano? Quem tá ligado no seu Antônio? O que a gente fazia? Eu tinha o canal. Vocês tão ligados, mano? Seu Antônio, 96 por 1.6. Aí, velho. É foda também, né, mano? Mano, tem jogado ensaiado. Deixa eu ver isso aqui. Aí, o homem, velho. Ele é o melhor do meu time, velho. Ele vai fazer tudo. É ele mesmo. Mano, o meu time tá valendo 7 milhões ali. É isso mesmo? Só que não pode vender, né? É fácil. O que mais que eu preciso fazer aqui? Vai me ajudando, galera. Eu tenho 31 mil só, mano. Ai, velho. Vocês são resíduos demais, velho. Aqui, acho que não pode fazer os tutoriais. Os tutoriais nós fizemos todos, ou não? Ou nós temos que fazer todos esses aqui? A gente precisa fazer todos aqui, não? Marques do gol contra o goleiro para vencer. Bora. Toma. Toma que te mandaram. Toma. Mano, eu sou um fenômeno isso aqui, hein, bicho. Eu sou um fenômeno. O pessoal do meu chat tá sabendo mais que eu, mano. Vocês tão jogando. Eu tô encabulado. A Carolzinha tá sabendo. Carol, cola no Discord aqui, Carol. Deixa eu ver. Deixa eu trocar ideia com você. Não sabia que ela jogava, não. Meu time é 109? Manda no Instagram pra mim, ô JV. Deixa eu ver seu time lá. Manda no meu Instagram. Vai no meu Instagram e manda. Mano, eu sou muito bom nisso aqui, velho. Sério mesmo, na moral. Toma. Cara, eu sou muito bom, mano. Caramba, 114? Manda lá também, Samuka. Deixa eu ver. Mano, vocês jogam mesmo? Vocês são tudo safados, mano. Como que vocês nunca falaram pra mim na live sobre o joguinho? Paguei o Zeng Sheng. Aí é foda. Rapaziada, baixa aí. Vamos jogar, mano. Quem quiser ir, ó. Vamos colar. Eles querem que eu virem esse jogo aqui? Se for tanto sacanagem. Olha só, deu ter minha cabeça aqui, ó. Recorrei. Já tem chapada daqui? Caramba, vai estar com o Dene de micro-ondas aqui, bicho. Nossa. Oi, ó. Oi, ó. E isso? O Marriott é um fenômeno. Mano, que chapada, velho. Mano, vocês viram que chapada do Marriott, mano? Caraca, velho. Toma. Ô, Carolzinha. Que chapada de aço, velho. A Nuka tá usando a proteção ali. Fugida. Ó, meu jogado teu tacuinho. Nossa, eu não vou conseguir ganhar esse jogo, não. Aqui eu sou burro. Aqui eu sou um mulat, mano. Queria falar nada. Mas nesse aqui eu sou um burrão. Tem que aprender. Esse aqui eu tô lascado, mano. Vou... Ai. Bora. Ai, ai. Mano, o juiz é... Que... Mano do céu, cara. Mano do céu, cara. Meu Deus. Que isso, cara. Tá nem bateu. Ah, ganhei, né? É isso mesmo, velho? Eu achei que tava... Eu achei que tava empatado o jogo, velho. Eu achei que tava empatado. Eu tô nervoso. Eu achei que tava empatado o jogo, velho. Sério, mano. Eu achei que tava empatado o jogo, mano. Eu tava meio bravo já. Eu achei que tava empatado o jogo, velho. 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 Eu achei que tava empatado o jogo, velho.